Madame diz que a raça não melhora, que a vida piora por causa do samba Madame diz que o samba tem cachaça, que o samba, coitado, devia acabar Madame tem um parafuso a menos, só fala veneno, meu Deus, que horror O samba brasileiro democrata, brasileiro na batata é que tem valor Vamos acabar com o samba, Madame não gosta que ninguém samba Vive dizendo que samba é vexame, pra quê? Discutir com Madame Vamos acabar com o samba, Madame não gosta que ninguém samba Vive dizendo que samba é vexame, pra quê? Discutir com Madame No carnaval que vem também concorro, meu bloco de morro vai cantar ópera E na avenida entre mil apertos, vocês vão ver gente cantando concerto Madame tem um parafuso a menos, só fala veneno, meu Deus, que horror O samba brasileiro democrata, brasileiro na batata é que tem valor O samba brasileiro democrata, brasileiro na batata é que tem valor Vamos acabar com o samba, Madame não gosta que ninguém samba Vive dizendo que samba é vexame, pra quê? Discutir com Madame Vamos acabar com o samba, Madame não gosta que ninguém samba Vive dizendo que samba é vexame, pra quê? Discutir com Madame No carnaval que vem também concorro, meu bloco de morro vai cantar ópera E na avenida entre mil apertos, vocês vão ver gente cantando concerto Madame tem um parafuso a menos, só fala veneno, meu Deus, que horror O samba brasileiro democrata é música barata sem nenhum valor O samba brasileiro democrata, brasileiro na batata é que tem valor O samba brasileiro democrata, brasileiro na batata é que tem valor Madame